Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Rodrigo Maia do DEM e Leonardo Pissiani do PMDB. Deputado Leonardo Pissiani, por falar em bancada do PMDB, o líder da bancada do PMDB, deputado Eduardo Cunha, está em aberta campanha pela presidência da Câmara. E isso não tem a simpatia do Palácio do Planalto, esse movimento não tem a simpatia das principais lideranças do PT, que prometem lançar um outro nome para enfrentá-lo mais à frente. O deputado Eduardo Cunha disse ontem que a candidatura dele é irremovível. Enfim, está colocada, é para ficar até o fim e ele vai disputar a presidência da Câmara. Há uma dúvida sobre a natureza exata da candidatura dele. O vice-presidente Michel Temer fez um apelo a ele para que ele não marcasse a candidatura dele como uma candidatura firmemente de oposição. Eu pergunto, a candidatura de Eduardo Cunha é uma candidatura de oposição? A candidatura do Eduardo Cunha não é uma candidatura de oposição em absoluto, e nem de governo. Ela é uma candidatura do Parlamento. Uma candidatura que vem se construindo nos diversos segmentos, em todas as bancadas, em conversa com todas as bancadas da Casa. O presidente da Câmara, Ricardo, ele deve cumprir aquilo que está na Constituição. O que diz a Constituição do Brasil? Que os poderes devem ser independentes e harmônicos. O que significa ser independente e harmônico? O que significa que ele não seja nem de oposição, que isso seria desarmônico, e nem exclusivamente de governo, para usar os instrumentos para massacrar a minoria da oposição, porque isso também seria desarmônico. Então, cabe ao presidente da Câmara, na verdade, defender as prerrogativas do Parlamento, na verdade, defender as prerrogativas da Casa. E, evidentemente, fazendo com que o governo, com que a maioria possa, ao ser estabelecida, vencer, como é a regra da democracia, mas que a minoria possa exercer o seu papel de fiscalizar, de expor a maioria, de aperfeiçoar as propostas que estão na Casa. A candidatura do Eduardo é uma candidatura do Parlamento. Deputado Rodrigo Maia, como o DEM, o seu partido, vê a candidatura de Eduardo Cunha? Eu sei que ele está tendo tratativas com todos os partidos, inclusive os partidos de oposição. Já esteve reunido com o DEM, já esteve reunido com lideranças do DEM. E que tipo de acolhimento o partido tem, que tipo de análise o partido tem dessa candidatura? Olha, Ricardo, infelizmente, é o que eu disse aqui no início, quando você perguntou sobre a crise da Petrobras. Falta gestão para esse governo, gestão política também. O PT não pode dizer que tem mais deputados que o PMDB. São três deputados que fazem a diferença entre o que saiu da urna para o PT e para o PMDB. Acho que o PT, sendo o partido da presidente, tinha que ter tido logo no dia seguinte da eleição, segundo turno, a obrigação de procurar os seus aliados primeiro, claro, e tentar conduzir um grande acordo. Nós ficamos esperando a decisão dessa maioria, que se construída, PT e PMDB juntos, que são os maiores partidos, nós, óbvio, respeitaríamos a condução desse bloco, que nunca foi um partido majoritário. Foi um bloco majoritário constituído desde a reeleição do presidente Lula, da qual esse bloco majoritário derrotou o deputado Aldo Rebelo. Então, acho que, esperando mais alguns dias, e a partir do momento que o PT lance a sua candidatura, eu tenho defendido dentro do DEM, que entre os dois principais partidos da casa, do bloco do governo, PMDB e PT, e aquilo que decidiu o eleitor, que constituiu nas duas maiores bancadas do parlamento. Com essa decisão de duas candidaturas desses dois maiores partidos, a minha defesa dentro do Democratas é que a gente, respeitando a maioria, a gente apoia, claro, o candidato do PMDB, né? Porque o PT já mostrou que é fraco de gestão, mais do que fraco. É irresponsável na gestão. Poderia surgir uma candidatura do PSDB ou não? Uma candidatura, digamos, ancorada na força política do senador Aécio Neves? Olha, se fosse a força do PSDB, do nosso futuro presidente Aécio Neves, se ela fosse determinante no processo parlamentar, eu diria, é um caminho. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o governo tem maioria parlamentar. E dentro dessa maioria parlamentar, do meu ponto de vista, dentro do meu partido, o que eu entendo? Que nós devemos respeitar do resultado das urnas, apoiar aquele bloco majoritário. O bloco majoritário não existe, PT terá candidato, PMDB terá candidato. Eu defendo dentro do partido que a gente não caminhe para aventuras. Que a gente não, com a nossa divisão, nós não permitamos a vitória do PT. Acredito que assim, sendo, se o nome do Eduardo é o nome do PMDB, e acredito que esse deveria, e defendo isso dentro da bancada, deve ser daqui a 15, 20 dias, quando o partido vai decidir, deveria ser o nosso caminho. Garantir a maioria, a presidência da Câmara, e se ela está dividida, garantir o PMDB, que tem muito mais competência que o PT para administrar a Câmara de Deputados. Perfeito. O outro tema relevante nesse momento é a questão da reforma política. Logo que saímos das eleições, se falou muito na necessidade do Brasil passar a limpo todo o processo político, se falou muito nos custos exorbitantes das campanhas eleitorais e tal. A presidente Dilma lançou logo uma ideia de reforma política por policia, que foi rejeitada, enfim, o Congresso não aceitou, as principais lideranças disseram que o melhor caminho seria o referendo, ela acolheu essa proposição. Agora, eu não vejo já nessa última semana o assunto novamente voltar à baila com a intensidade que teve já há 10 dias. Vocês acreditam que mais uma vez a reforma política vai ser postergada, deputado Pichani? O assunto, Ricardo, ele está presente. Na terça-feira, agora, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara faz uma audiência pública, vai debater duas propostas de emenda constitucional. Uma assinada como primeiro signatário pelo deputado do PT, deputado Bacareza, que é fruto do grupo de trabalho criado na casa, e uma outra do líder do Democrata, do deputado Mendonça, que eu sou o relator e discute temas muito amplos da reforma política, como a questão do financiamento, como o voto facultativo, que é uma proposta que eu defendo, como a questão do voto distrital, a divisão do país em alguns distritos, da questão do acesso ao tempo de TV e ao fundo partidário, apenas, que é a proposta do líder do Democrata, apenas para partidos que tenham elegido bancadas para o Congresso Nacional, dando mais nitidez ao quadro partidário. Tem algumas questões que eu queria saber a opinião de vocês. Por exemplo, cláusula de barreira, sim ou não? É importante ou não, deputado Eduardo Pichani? Eu acredito que se nós acabássemos com as coligações proporcionais, é uma medida muito mais simples e muito mais clara, não precisava mais de cláusula de barreira. Você já ia enxugar o quadro partidário por si só. Rapidamente, depois eu vou saber a opinião do deputado Rodrigo Maia. Financiamento público? Eu sou contra. Eu sou contra. Nenhuma grande democracia do mundo tem financiamento público. É favorável ao financiamento empresarial? Sou favorável ao financiamento privado, seja ele empresarial ou de pessoas jurídicas. Sem limite? Não, com o estabelecimento de tetos que baratem a campanha. De tetos únicos que torne as campanhas mais baratas. Voto distrital ou proporcional? Distrital. Distrital misto? Ou um distritão, como defende, por exemplo, o vice-presidente Michel Temer? Eu acho que o distrital... No caso do Rio, os 46 mais votados seriam eleitos. Eu acho que o distritão seria o possível. O ideal seria o distrital puro. Talvez não seja tão fácil fazer a divisão dos distritos no Brasil. Mas o distritão pode ser um primeiro caminho, porque é um sistema que o eleitor entende. Foram eleitos os mais votados. Isso o eleitor compreende. Eu vou fazer mais um intervalo, e na volta do intervalo eu quero saber a posição do deputado Rodrigo Maia sobre a reforma política.